Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos ter a oportunidade de agradecer ao nosso Pai pelo privilégio de estar aqui e de poder começar um novo dia junto da nossa família e de quem nós amamos. A cada dia Deus nos dá uma nova chance para abrirmos o nosso coração a Ele e de agradecermos pelas Tuas infinitas bênçãos que são derramadas diariamente em nossa vida. Estamos aqui por permissão de Deus. Estamos de pé porque o Senhor quis assim. E se o Senhor nos autorizou mais um dia de vida, não foi para jogarmos fora com coisas banais e sem importância. Ele quer que façamos deste dia um dia muito especial, um dia único, um presente do Pai para nós. Então, olhe para o céu, amado, levante as Tuas mãos e agradeça pela graça de estar novamente aqui. Deus, a cada dia, nos fortalece para seguirmos adiante e vencermos todos os nossos obstáculos através do poder do Teu Filho Jesus que age em nós. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer por mais este dia de vida. Entregamos a Ti, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos. Toma, Pai, o controle das nossas decisões, dos caminhos que devemos seguir. Ensina-nos, Senhor, por onde devemos andar. Mostra-nos como podemos seguir os Teus passos. Permita-nos ouvir a Tua voz e admirar a Tua face. Capacita-nos para entender os Teus sinais. Ilumina a tudo o que temos. Ilumina a nossa mente para o que precisamos saber. Abra o nosso entendimento para as Tuas leis. Revela as nossas aptidões e habilidades para o trabalho. Restaura os nossos sonhos. Restitui tudo o que foi tirado de nós. Renova as nossas esperanças. Reconstrói a nossa vida. Pois Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado. Em nome de Jesus nós colocamos os nossos planos, os nossos desejos e aspirações em Tuas mãos. E Te pedimos que nos ajude a conquistá-los segundo a Tua vontade. Permita-nos. Permita-nos vencer os obstáculos que aparecerem à nossa frente. Ajuda-nos a percorrer o caminho, apesar de todos os espinhos e pedras. Mostra-nos o que devemos aceitar e aquilo que precisamos negar e se afastar. Tira, meu Pai, tudo que não provém de Ti. Ajuda-nos a enfrentar todas as lutas e provações do nosso dia. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Afasta a inveja, a raiva e todo o mal disfarçado de bom. Abençoe a nossa família, Senhor. Ilumina cada pessoa da nossa casa. Traga a Tua paz e a Tua tranquilidade. Restaura os relacionamentos, Senhor. Reconstrói os casamentos desfeitos. Renova o amor e a compreensão. Aprofunda os laços familiares. Preenche de harmonia e respeito todo o nosso lar. Derrama a Tua abundância entre nós. Abençoa o nosso trabalho, as nossas finanças. Multiplica a nossa provisão. Traga a Tua fartura para a nossa mesa. Pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Um desaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que faça a Tua boa obra em nossas vidas, para que todas as pessoas reconheçam nela Tua luz e, assim, Te glorifique. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar do egoísmo e de todo o pecado que impede que sejamos transformados segundo a Tua imagem e semelhança. Permita-nos conhecer melhor a Ti e, assim, sermos transformados pela Tua verdade. Mostra-nos como podemos sentir melhor a Tua presença em nossas vidas. Envia-nos, Pai, os Teus sinais ou uma maneira de sabermos ao certo se estamos no caminho que planejou para nós. Somos dependentes da Tua graça e precisamos da Tua unção e do Teu amor. Realiza a Tua boa obra em nós, Senhor. Mostra o Teu poder em nossas vidas. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos. Afasta-nos de toda forma maligna que tente sobre nós. Solta todas as amarras que nos prendem. Corta todo o laço de morte. Quebra todas as correntes do mal. Elimina todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Afasta as setas venenosas. Livra-nos dos dardos inflamados do mal. E joga por terra toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua ditação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tênua. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Que estenda tua mão sobre toda pessoa que está em desespero pela perda de um ente querido, por necessidades financeiras, por problemas de saúde, ou emocionais e espirituais. Pai, eu sei que para o Senhor nenhuma alma é perdida e que pode haver uma restauração e uma transformação. desde que haja o arrependimento profundo e verdadeiro e que a pessoa se entregue a ti completamente e siga os teus mandamentos. Então, neste momento, eu entrego a ti, Senhor, todas essas almas desgarradas, perdidas e sofredoras e clamo a tua misericórdia, o teu perdão, para que chegue com a tua providência, Senhor, com uma libertação total de toda a obra do mal, para que assim seja feito o teu reino aqui na terra, como é no céu. em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.